O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 27 de março. Comissões de Orçamento e Tributação debatem o fim do regime de substituição tributária do ICMS para comercialização de bebidas produzidas fora do Estado. Cidade do Rio sobe cinco posições no ranking nacional de saneamento. Cristo Redentor e Cataratas do Iguaçu representam o Brasil no Oscar do Turismo da América Latina. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. Governadores do Sul e Sudeste se reuniram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir a renegociação da dívida desses estados com a União. Para que você possa ter uma ideia do tamanho desse problema, desde 1997, a receita do Estado do Rio cresceu 700% e a dívida aumentou 2.300% no mesmo período. De 1997 para cá, o Rio devia 13 bilhões, pagou 153 e deve 188. No mesmo lapso temporal, que a nossa receita aumentou 700%, a nossa dívida aumentou 2.300%. Então, está muito claro que esses indexadores catapultaram as dívidas dos estados e, por isso, eles têm que ser revistos, sim, à luz de que também houveram decisões federais, como a Lei Complementar o 9.2, a Lei Complementar o 9.4 e outras leis, a Lei Candir, que tiraram recursos dos estados e não houveram compensações. Então, não é uma situação política, mas uma situação onde, dos quatro estados, onde a União arrecada mais dinheiro, três deles estão em regime de recuperação fiscal. Nós entendemos que, se isso não for renegociado, haverá, sim, um rompimento do Pacto Federativo, onde três dos quatro estados que mais a União retira recursos que dividem para o Brasil inteiro e o quarto, se não tivesse uma economia tão pujante, estaria encaminhando para quebrar também, que seria São Paulo. Se esses estados quebrarem, o Brasil quebra, porque o recurso, inclusive, que divide para os outros vem desse estado. Se a gente pegar do primeiro ano do regime de recuperação fiscal, que foi 2017, com o Rio de Janeiro, para cá, dos sete estados do Cossu, de cinco tiveram redução da folha de pagamento, redução real da folha de pagamento. São, sim, indexadores que fazem a nossa dívida crescer muito acima da nossa capacidade de pagá-las e da nossa capacidade, sim, de continuar entregando políticas públicas de qualidade. Então, é fundamental que essa renegociação aconteça para que os estados não virem em pouco tempo somente pagadores de folha de pagamento e não entreguem mais serviços públicos, que é para isso que nós estamos aqui, que é para entregar serviço público para a sociedade. Então, a gente agradece a sensibilidade do ministro da Fazenda e do presidente da República, que entendem que não são situações nem políticas pontuais, mas são situações que mexem no Brasil inteiro e que destravam, sem dúvida alguma, o país na perspectiva do investimento, se esses sete estados voltarem a ter condição de investir. E as comissões de orçamento e tributação da LERJ fizeram uma audiência pública conjunta para debater a suspensão do regime de substituição tributária do ICMS para comercialização de bebidas produzidas fora do estado do Rio. O projeto que trata sobre o tema modifica uma lei já em vigor e tem como objetivo garantir mais competitividade ao setor fluminense. O deputado Luiz Paulo, um dos autores do projeto de lei, acredita que o impacto causado por essa alteração vai beneficiar o estado, mas que é preciso que esses incentivos sejam traduzidos em números. Tivemos uma audiência pública muito boa, organizada pelas comissões de orçamento e de tributação, para discutir um projeto de lei, que eu sou um dos autores, no sentido de não ter mais substituição tributária, nem para a produção interna, nem quando vier de outros estados, nos seguintes produtos, leites, laticínios, bebidas quentes, vinho, aguardentes e também águas minerais. O projeto tem a Firjan e a Fé Comércio favorável ao projeto e os atacadistas contrário ao projeto. A Secretaria de Fazenda tentou fazer um estudo para medir os impactos da retirada desses produtos da substituição tributária, mas o volume de informações ainda é muito incipiente para ter uma conclusão decisiva. Eu continuo achando que é impossível você tirar um produto da substituição tributária para a indústria local e não retirar da substituição tributária para o produto que vende fora. Segundo o deputado André Correia, presidente da Comissão de Orçamento, há no país uma grande carga tributária. O estado do Rio de Janeiro vem perdendo diversos setores para as outras regiões. Com esse cenário, algumas correções a respeito da tributação precisam ser feitas para que o estado volte a ser atrativo para as empresas. Há uma carga tributária muito grande no país e a gente perdeu setores importantes da nossa economia para outros estados, como Goiás, Nordeste. Só que, ao longo desses 25 anos, os benefícios de determinados setores começaram a não se falar e a gente criar situações esdrúxulas como, por exemplo, essa que eu estou dizendo. Ou seja, nós somos um estado o segundo maior consumidor do país, por exemplo, de sorvete, picolé. Um estado quente. E não tem lógica nós não termos indústrias de sorvete significativas aqui no nosso estado. Por que não temos? Porque o incentivo da distribuição não está combinando com o incentivo da indústria e a gente gera esse paradoxo. O parlamentar diz ser a favor do projeto de lei, mas que o problema é amplo e todos os setores precisam ser ouvidos. Com o debate durante a audiência e com os números apresentados pela Secretaria Estadual da Fazenda, as comissões de orçamento e tributação devem realizar novas reuniões para discutir o assunto. Eu acho que o próximo passo a gente tem aqui informações de receita. Nós vamos avançar porque aqui surgiu um problema maior, que é como conciliar a substituição tributária com o que a gente chama de Rio Log. Eu acho que o problema é mais amplo que apenas três ou quatro setores. Então nós vamos trabalhar no macro. Eu, pessoalmente, sou a favor do projeto do deputado Luiz Paulo. Você vê que na questão do leite precisa ser agir rápido. Eu acabei de ouvir de um industrial daqui que tem fábrica aqui e que tem fábrica em Minas que ele pode fechar a fábrica daqui e aumentar em 20... Ele tem aqui 300... É um exemplo concreto do problema que a gente está vivendo. Ele tem... Acabou de me falar aqui que ele tem 350 empregos aqui no Rio de Janeiro, mas que ele fazendo conta hoje é melhor fechar a fábrica no Rio de Janeiro e aumentar a fábrica que ele tem também em Minas em 20 empregos que ele vai abastecer o Rio em um preço muito mais barato. Então tem um problema grave que precisa de uma atuação rápida e nós vamos tentar fazer isso. Em janeiro, uma lei determinou que todos os cães e gatos da cidade do Rio sejam registrados e passem pela colocação de chips de identificação. Mas será que os donos desses animais aderiram à lei? Vamos conversar com o repórter Paulo Vítor Viviani que está com a presidente do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária aqui do Rio. Bom dia para você, PV. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. É a identidade digital dos cães e gatos na cidade do Rio de Janeiro com informações desses animais e também do tutor, né? Vamos conversar aqui com a Aline Borges que é presidente do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária. Aline, como funciona essa microchipagem desses animais e onde procurar esse serviço também? Bom dia. Bom dia, Paulo Vítor. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos. Então, essa microchipagem é um procedimento muito simples que coloca um dispositivo no dorso do animal. É um procedimento praticamente indolor, né? E aí, a partir desse momento que o animal recebe esse chip, ele fica com uma identificação que qualquer lugar que ele chegue que tenha esse serviço, ele consegue ser identificado. Ele pode ser realizado então, qualquer uma das nossas duas unidades, seja lá na Mangueira, no CJV ou em Santa Cruz, que é no CCZ, no Largo do Bodegão. E também, nós estamos fazendo várias ações itinerantes, né? Pelo município, até mesmo para dar mais capilaridade a essas ações. Toda segunda, terça, quinta e sexta. E aí, é importante que todos acompanhem as nossas redes sociais, porque fica o dia inteiro e a gente faz a microchipagem dos animais, além de oferecer vacinação antirrábica. Agora, é importante saber também que quem possui esse sistema na clínica veterinária, ele precisa fazer o cadastro junto à Prefeitura do Rio para entrar no sistema universal que é o CIS-Bicho. Então, ele precisa se cadastrar porque aí a gente tem o quantitativo dos animais que existem aqui no município. Isso é muito importante para que a gente consiga formular políticas públicas até mesmo de controle de zoonoses. E uma outra coisa que também é importante que atualmente não só as clínicas veterinárias como também os veterinários autônomos que queiram oferecer esse serviço, eles podem se cadastrar no nosso sistema e se cadastra super simples. É online também. E quantos animais já foram atendidos com esse serviço da microchipagem? Até o momento, a gente tem 127 mil animais microchipados aqui no município do Rio de Janeiro, tanto cães quanto gatos. Então, é muito importante porque uma vez que o animal foge, o animal pode ser roubado, o animal é abandonado, chegando a qualquer ponto que tenha esse leitor do microchip, ele consegue ser identificado e aí retornar ao seu dono. Porque a gente coloca, ele recebe uma carteirinha da identificação dele, o tutor recebe a carteirinha e nesse sistema colocamos todas as informações do tutor, telefone, então fica muito mais fácil para a gente conseguir identificar o tutor e o animal retorne à sua casa de origem. E reforçando mais uma vez, onde encontrar esse serviço? Qualquer uma das nossas unidades, que é o Instituto Jorge Faisman, que fica lá na Mangueira, na Rua Batolomeu Guzmão, ou no Centro de Controle de Zoonoses, que é lá em Santa Cruz, no Largo do Bodegão, e também procurar nas nossas redes sociais, que diariamente, semanalmente, a gente faz essas ações itinerantes, segunda, terça, quinta e sexta, o dia inteiro. E sempre a gente posta nas nossas redes sociais qual é o local que vai ter ação. Esse controle é importante também para a elaboração de políticas públicas, como você falou, né? Como fazer uma política pública para beneficiar essas iniciativas para informações dos animais na cidade do Rio? É, a gente tem a questão da vacinação antirrábica, até mesmo para o controle da raiva, que é uma zoonose, que pode também, o humano também pode pegar essa raiva e a raiva mata, né? A gente tem como elaborar essas políticas e também a questão da castração, né? Que a gente, para a gente verificar, de repente, os bairros que estão mais necessitados, porque a gente vai ter o quantitativo de animal e a gente pode fazer uma política específica para aquele local. Muito obrigado pela sua participação. Reforçando, mais uma vez, Vicente, alertando ao tutor dos animais para ir realizar esse serviço de microchipagem dos cães e gatos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Voltamos com você no estúdio. Obrigado, PV. É importante aderir a essa iniciativa da Prefeitura, né? Muito obrigado, um bom dia para você. E vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Hoje é o último dia para concorrer a uma das 900 vagas gratuitas para atividades esportivas na Vila Olímpica Doutor Sócrates Brasileiro em Pedra de Guaratiba. Podem se inscrever crianças a partir de 4 anos e adultos sem limite de idade. Entre as atividades, natação, jiu-jitsu, capoeira, taekwondo e circuito funcional além de zumba. As senhas são distribuídas no local pela manhã e à tarde. A cidade do Rio de Janeiro subiu 5 posições no ranking do saneamento. O estudo, que acaba de ser divulgado pelo Instituto Trabalho Trata Brasil, levou em consideração os 100 municípios mais populosos do país. Niterói é a cidade mais bem posicionada no estado do Rio de Janeiro, com 100% de volume de esgoto tratado sobre água consumida. O saneamento é um problema histórico no país. Falta de acesso à água potável impacta quase 32 milhões de pessoas. Cerca de 90 milhões de brasileiros não possuem acesso à coleta de esgoto. O porta-voz da Trata Brasil, André Machado, comenta o cenário do Rio de Janeiro. O ranking do saneamento 2024 foi de contrastes. Enquanto, de um lado, na sexta colocação geral, a gente tem Niterói, município com indicadores de saneamento universalizados e uma referência para o país. Na outra ponta, a gente tem os municípios de São João de Meriti, São Gonçalo, Duque de Caxias e Belfort Roxo, ainda apresentando desafios significativos, sobretudo nos serviços de coleta e tratamento de esgoto, ainda demonstrando também um baixo investimento nos serviços prestados. Outro destaque positivo fica para a capital carioca, o Rio de Janeiro, que de um ano ao outro avançou bastante nos indicadores de esgotamento sanitário. Então, alcançou 95% de coleta de esgoto e 85% de tratamento do esgoto gerado. Isso, certamente, vai significar melhores serviços para a população, mais saúde e vários indicadores positivos passando a surgir desde então. O Cristo Redentor está concorrendo ao Oscar do Turismo na América do Sul, World Travel Awards. A cidade do Rio de Janeiro também é finalista em outras categorias desta premiação, como o principal destino de negócios, destino de férias urbanas, destino cultural e destino de praia da América do Sul. A votação está aberta ao público no site oficial do evento até o dia 7 de abril. A campanha de vacinação contra a gripe está acontecendo esta semana em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense e nas cidades do sul do Rio e Costa Verde. É que o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha para o final de março em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país. A expectativa é que sejam imunizadas 6,7 milhões de pessoas dos grupos prioritários em todo o estado do Rio de Janeiro. Acompanhe agora os projetos que serão discutidos no plenário com transmissão ao vivo da TV Alerja a partir das 3 da tarde. Em votação, a redação final do projeto da deputada Tia Ju que cria campanha informativa e de conscientização sobre a importância dos métodos e das técnicas de contracepção. Em segunda discussão, o projeto do deputado Rosenberg Reis que cria delegacia especializada na investigação de mortes de agentes de agentes pública. Em segunda discussão, projeto da deputada Marta Rocha que obriga a distribuição de sapatilhas descartáveis em unidades de saúde, empresas públicas e particulares, órgãos públicos, escolas públicas e particulares, universidades e estabelecimentos comerciais. Em primeira discussão, proposta da deputada Zeidã, que autoriza que o governo do Estado realize parcerias com escolas particulares que tenham plataforma digital de ensino. Em primeira discussão, proposta do deputado Márcio Canella, que atualiza a lista de medicamentos que podem ficar ao alcance dos consumidores em farmácias e drogarias. E a Alerj lançou uma campanha para arrecadar roupas, alimentos e outros itens essenciais para os moradores atingidos pelas fortes chuvas no último final de semana. Iniciativa própria do presidente, Rodrigo Bacelar, acompanhando o governador que presenciou e constatou a situação de diversas famílias que tiveram suas casas inundadas e estão desabrigadas, necessitando mesmo de gêneros alimentícios, de higiene pessoal. Então, ele determinou que a gente fizesse com que a Alerj ingressasse nessa rede de solidariedade nesse momento, estabelecendo aqui como um ponto de doação para a gente ter a população como referência, mas também o nosso público interno e praticar nesse momento delicado e sensível a bondade do ser humano com a realização de uma ação que é de pura solidariedade. Alerj Solidária, uma campanha de doação às vítimas das fortes chuvas no estado do Rio. Para doar, é só entregar o material na Rua da Ajuda número 5 e na Rua México 125 no centro do Rio. O Palácio Tiradentes também vai receber doações na Rua 1º de Março sem número. Estamos recebendo alimentos não perecíveis, água potável, cobertores e colchonetes, produtos de higiene pessoal e de limpeza, roupas e calçados. Colabore com essa campanha. E o Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerja.rj.gov.br Um ótimo dia para você! E o Bom Dia Alerj